Esta é a primeira varredura digital em tamanho real do Titanic. É o resultado de 700 mil imagens detalhadas dos destroços, feitas por duas embarcações submersíveis. Esse modelo em 3D mostra o navio icônico como se toda a água em seu interior tivesse sido drenada. A ideia é que o projeto esclareça mistérios sobre como o Titanic afundou logo na sua viagem inaugural, em 1912. como se mostrou em todos os filmes. Ela poderia ter se baseado no iceberg. E este modelo de fotogrametria é um dos primeiros passos para dirigir a história do Titanic para uma pesquisa baseada de evidência, e não especulação. Os restos do Titanic estão a uma profundidade de 3.8 mil metros no Oceano Atlântico. O naufrágio deixou mais de 1.500 mortes. O naufrágio é a última observação do desastro. Ela tem histórias para contar.